Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui neste canal, canal da Rá, a Rá por um acaso ou eu. E hoje é dia daquele vídeo que a gente adora, eu adoro assistir e adoro fazer também esse vídeo, que é comprinhas da Xii. Tenho certeza que você vai adorar, hoje eu vou te mostrar minhas comprinhas na estética Old Money. Fica comigo até o final desse vídeo porque tem muita coisa linda e eu tenho certeza que você vai amar, conhecer as peças e um pouco mais sobre essa estética na moda, beleza? Se você gosta desse tipo de vídeo de comprinhas, já se inscreve neste canal, como eu já falei antes, eu não tenho parceria com a Xii, eu gasto do meu bolsinho para trazer conteúdo para vocês, então valoriza aí, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta o que você achou e bora para o vídeo. Eu não estou de brincadeira, tem muita coisa aqui, muita coisa legal que eu nunca trouxe antes no canal e eu tenho certeza que vocês vão adorar, beleza? Bora lá então, sem mais delongas, vamos começar a falar do nosso assunto de hoje. Lembrando que o intuito desse canal não é te fazer gastar dinheiro, é te fazer se encontrar, entender qual é o seu estilo, o que você gosta, o que você não gosta, para que você possa otimizar o seu rico dinheirinho. Então, fica à vontade aí para ver o que se encaixa na sua realidade, o que não se encaixa, conhecer melhor as peças, conhecer melhor os estilos e, gata, se inscreve aqui, porque eu vou falar sobre todas as estéticas da moda e os estilos universais para você se encontrar e parar de gastar dinheiro à toa. Uma introduçãozinha rápida aqui, só para eu te contar o que é estética. A estética é diferente de um estilo universal, tá? O estilo universal, logo eu vou trazer um vídeo para vocês, mas são sete estilos e lá dentro dele existem variações. Digamos que as estéticas são variações desses estilos. São como as pessoas se vestem em determinado período aí da moda. No caso, essa estética, ela é uma estética mais antiga, tá? Nas minhas pesquisas do Google, eu vi relatos dessa estética desde 1910. E o que é essa estética, né? O que é o old money? Old money, na tradução literal, seria o dinheiro antigo. Então, a estética old money seria a estética de quem é rico de berço, de quem tem dinheiro há muito tempo, de uma família que tem dinheiro há muito tempo. E essa estética, ela surgiu lá em 1910, quando as famílias queriam se vestir diferente dos ricos emergentes. Não é ruim ser rico emergente, nós estamos aqui na luta para enriquecer, adoraríamos ser ricos emergentes um dia, porém os grandes milionários, as famílias tradicionais, não gostavam de se vestir como os ricos emergentes. Os ricos emergentes, eles gostavam de coisas mais palhafatosas, etc. Então, os ricos de berço começaram a adotar essa estética aqui para se vestir. Você vai ver que essa estética hoje não é só mais para milionários, até porque existem lojas aí como a Shein e outras lojas baratas, que a gente, meros mortais, meros seres humanos, conseguimos ter acesso. Então, fica aqui comigo que eu vou te mostrar as peças, não vou te enrolar mais, só queria te dar essa introdução para você entender de onde isso vem, tá? Essa estética, ela pode ser conhecida como Old Money, como Prep, como Plaza Core, como você vai ver muito na Shein, na Shein algumas coisas que eu vou te mostrar aqui, tá na estética Prep ou Plaza Core, mas todas elas se encaixam aí no Old Money e você vai entender o porquê, que é conforme eu vou te mostrando as peças, beleza? Bora lá, se você tiver algum comentário para eu fazer sobre essa estética, deixa aqui embaixo. Eu confesso que eu adoro a estética, eu adoro muito ela, porque ela não pertence mais aos milionários. A Shein democratizou a moda, assim como as outras fast fashions, e hoje nós temos acesso a isso. Então, bora! Bora ver essas peças maravilhosas! Bora ver a primeira peça, então, aqui. Como eu falei para vocês, o Old Money é também conhecido como Prep, e o Prep é o diminutivo de preparatório. O que são preparatórios? São aquelas escolas que os milionários estudam, tipo aquelas escolas do Elite. Quem aí já assistiu o Elite já viu como é o uniformezinho deles. Então, essa tendência Prep, de preparatório, ela entra na estética Old Money, porque os jovens ricos de berço, eles estavam sempre com aquele uniformezinho, o que fez com que as pessoas associassem o uniforme do colégio preparatório à estética Old Money, ou como você vai ver lá na própria Shein, a estética Prep. E esse casaquinho aqui que eu comprei é a cara dessa do Prep, é a cara do Old Money. O que é isso aqui? É um casaquinho que literalmente parece o uniformezinho de colégio preparatório de milionários, tá? Eu comprei esse cardiganzinho na venda flash, e eu peguei o tamanho que tinha. Porém, o tamanho que tinha ficou um pouquinho apertado em mim, tá? Ele é um XS. E lembrando que nessa estética Old Money, as roupas têm que ter um caimento perfeito. Então, o botão não pode ficar assim, ó, esticado. Isso aqui não é elegante, tá? E ele ficou um pouquinho assim em mim. E quando a roupa tá assim, a gente vê que é uma roupa menor. E isso não existe no Old Money. O Old Money, as peças são praticamente feitas exatamente pra aquela pessoa. Então, não pode ficar assim. Aí, assim, eu amei demais o casaco, né? Já te conto o que eu vou fazer sobre esse tamanho pequeno. Eu amei demais o casaco, ó. Ele veio com um botãozinho reserva, porque ele é um casaco originalmente carinho lá dentro da Shein. Ele veio com um botãozinho reserva. O botãozinho, deixa eu pegar aqui, é plástico, tá? Não tá geladinho, é plástico. E ele tem esse material aqui, ó, que é todo de fio. É um casaquinho mais caro, mas que com certeza vale muito a pena. Não reparem na minha unha, tá, gente? Eu vou fazer só domingo. Eu queria postar esse vídeo pra vocês antes, então não repara. Ele tem essa linha, essa lãzinha bem bonita, bem trabalhada. Não é aquela coisa vagabundinha. Você vê aqui também que ele tem os detalhes bem feitinhos, o acabamento muito bem feito. Essa parte branca aqui, ó, é um tecido bem bom. Ele é a coisa mais linda do universo todinho, tá? Os bolsinhos são falsos, tá? É bem... é só um tantinho assim de bolso. Os botõezinhos abrem de verdade, tá? Abrem e fecham. Vou deixar o lookinho passando aqui do lado pra vocês. E assim. Eu amei demais. Porém, nessa estética não é legal que a roupa esteja menor do que a gente. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou tentar usar ele, né? Eu tenho pouco seio, então vou tentar usar ele, ver se ele fica ajustadinho, se ele fica retinho. Se ele não ficar retinho, eu vou tentar usar aberto. Eu vou me desapegar dele lá no nosso brechó, tá, gente? Pra você que não sabe, eu juntamente com algumas amigas viciadas em Steam, abrimos um brechó, um desapego, que se chama Rica Brechó. Eu deixo o arroba aqui pra vocês na descrição, porque muitas das coisas que chegam aqui no Brasil e que não valem a pena devolver e que não servem na gente, a gente vai deixar lá pra venda. Assim como coisas de marca, coisas de outras lojas também, tá? Então eu vou ver aí se eu vou me adaptar a ele. Se eu não me adaptar, eu vou deixar lá no desapego pra comprar algo. Me contem o que vocês acharam. Gente, é a coisa mais linda do universo. É a coisa mais linda mesmo, tá? Gostaram desse aqui? Do prep? Bora pra prova. Lembra que eu falei pra vocês lá no começo do vídeo que nessa estética, o The Money, eles valorizavam não estar igual os ricos emergentes? Os ricos emergentes costumavam ostentar demais, mostrar muita coisa, muito monograma. O que é um monograma? Aquelas letras da marca, o nome da marca estampada, esse tipo de coisa, os acordes loucas, chamativas. Não que isso não seja bonito, tá? Eu acho lindo também. Porém, nessa estética aqui, eles abominavam isso. Então eles eram adeptos das peças básicas. Não é porque as peças deles eram básicas que eram baratas, tá, gente? Então essa peça aqui, ela é a cara do Old Money, por quê? Ela é uma peça básica, num corte básico, num tecido muito bom e que não tem cores palhafatosas, são cores neutras. Então se você quer entrar nessa estética do Old Money, você tem que prezar em ter essas peças aqui, que são básicas e que compõem muita coisa, tá? Tem o que pra dizer pra vocês sobre esse bode. Ele é extremamente maravilhoso, gente. Ele é um tecido grossinho, sabe? Eu acho que nem dá pra usar ele aqui no verão. E olha que Curitiba, a região nem faz tão calor. Mas ele é bem grossinho, bem grossinho mesmo. Tenho certeza que vai deixar o corpo bem bonito, bem estruturadinho. Ele é um marrom bem parecido com o que aparece aí na câmera pra vocês. Ó, vem uma linhazinha aqui, ó, mas nada que comprometa o acabamento da peça. Eu vou cortar. E ele é desse fechinho de encaixar. Esses fechinhos de encaixar, pra mim, são muito bons. Porque nada pior do que você botar um bode e ir no banheiro e tentar ficar enganchando aquele negócio. Meu Deus do céu! Se você tomou dois chope e fica tentando enganchar aquele negócio, minha filha, você toma um baile, hein? Então este bode aqui, ele é a carinha do Old Money. Dá pra usar com muita coisa. E o melhor de tudo, é uma peça que você, se você compra de um tecido de qualidade, você tem ela pra sempre. Você vai usar no estilo Old Money, no estilo Borro e vários outros estilos, porque ela é básica, tá? Então isso é uma das coisas que eu gosto muito dessa estética Old Money. Vou deixar o tapezinho, bora, passando aqui pra vocês. E bora pra próxima peça. Como eu acabei de falar pra vocês ali na peça anterior, essa galera do Old Money, né, principalmente quando surgiu essa estética lá no começo, eles valorizavam muito os tecidos nobres, tecidos que nós, meros mortais, não tínhamos acesso. Assim como eles usavam esses tecidos mais gostosinhos, igual o caso do bode anterior, eles usavam esses tecidos mais topzeras aí, que a gente não teria acesso de jeito nenhum por serem tecidos muito caros. E essa peça aqui, né, essas peças aqui, elas mostram muito disso. O tweed, por exemplo, né, que é o tecido dessa peça aqui, ele é muito popular nessa estética Old Money por ser um tecido mais caro, um tecido mais nobre. Esse tecido aqui, ele ficou muito famoso nos conjuntinhos que a Coco Chanel fazia, tá? Então, esse estilo Old Money, ele nasceu em 910, lá, mais ou menos. Ele ficou muito forte também na época da Coco Chanel ali, tá? Quando ela tava desenhando esses conjuntinhos de tweed. A galera mais rica usou muito e hoje, graças a Shein, nós, meros mortais, temos acesso a peças muito parecidas, de qualidade muito boa, tá? Esse conjunto aqui, vocês vão achar lá no site, talvez não tenha mais esse, mas vão ter vários parecidos e vocês vão ver lá a tendência Plaza Core. Plaza Core é a tendência de quem frequentava o Plaza, digamos assim. O Hotel Plaza, se você não conhece, é um hotel muito famoso e esse hotel é muito caro. Então, as pessoas que iam lá, geralmente vestiam esse tipo de peça, né? Principalmente peças da Chanel, por isso dessa tendência. Mas essa tendência se encaixa, sim, dentro do Old Money, que é essa coisa do dinheiro antigo, né? As pessoas que têm dinheiro diverso. E, se você parar pra pensar, é a cara da Blair do Gossip Girl, tá? Eu vou deixar aqui o lookinho passando. É a cara da Blair do Gossip Girl. Então, se você tiver em dúvida, né? Ah, será que isso é Old Money? Será que isso é Plaza Core? Pensa nos looks da Blair. São parecidos com os looks da Blair? Se forem parecidos com o look da Blair, você tem aí looks Plaza Core, looks Old Money. Agora, deixa eu mostrar as peças pra vocês. Esse conjunto é composto por uma saia. Deixa eu só pegar aqui. Abaixar a luz pra não ficar estourando. Esse conjunto é composto por uma saia. Essa aqui é a parte de trás dela, tá? Ela tem um zíper aqui. Opa! Um zíper quase invisível, tá? Bem... É bem costuradinho. Ó, e este é o tecido dessa saia. Ela não tem brilho. Vocês vão ver aqui lá na Shein, tem vários tweeds que tem brilho. Este aqui, ele não tem brilho, mas é um tweed bem bonito. Tá bem quentinho. Só tem dois poréns nessa saia aqui. Que vale lembrar que esses poréns diminuem um pouco a estética do Old Money, da milionária, né? O que que é? A falta de forro. Ó, a saia não tem forro. Assim como o blazer que eu já vou mostrar pra vocês. A falta de forro. E a falta de simetria nos acabamentos. Lembra que eu falei pra vocês lá no primeiro casaquinho? Que pra ser Old Money não pode ficar repuxado, não pode ficar assimétrico. Tem que ser tudo bem certinho. Então aqui, esse conjunto precisaria estar costuradinho de uma maneira em que as listras se encontrassem. Se ele tivesse costurado dessa maneira em que as listras se encontram, ele estaria muito mais adequado a essa estética. Porém, isso é uma coisa que só quem consome moda, ou só quem consome peças mais caras, se atenta. Mas fica aí a dica pra vocês. Se atentem nos acabamentos das peças. Quanto melhor o acabamento, mais essa estética de rica você vai ter na sua peça, tá? Ai, por que ter estética de rica? Porque a gente pode, gente. A chin nos possibilita, vamos ter. A saia ficou um pouquinho grande pra mim, tá? Na cintura, assim como vocês vão ver. Mas eu preferi optar pelo tamanho P, porque, como eu falei pra vocês, na estética Old Money, isso aqui não é pra ficar repuxado. A saia não é pra ficar repuxado, escurricada no seu bumbu. É pra ela ficar com um caimento bonito. Então, é melhor pegar um tamanho maior e ajustar, do que pegar um tamanho menor e ter que se desfazer, né? Que provavelmente vai ser o caso do primeiro casaquinho. E bora pro blazer, né? Pra jaqueta lá no conjunto, se tá escrito jaqueta. Mas é um casaco. Como se fosse um blazerzinho. Não é blazer porque não tem lapela, né? Não é assim. Mas é um casaco muito bonito, bem socialzinho. Ó, mesmo tecido da saia, um tecido bem bonito. Eu achei lindo, tá? Mesmo problema da saia, tá? As costuras não estão, tipo, os acabamentos não estão totalmente simétricos, não estão totalmente alinhados. Mas ok, um conjunto desse da Chanel deve ser uns 15 mil. Pra mais, tá? Pra mais. Porque a Chanel é bem cara. E um conjunto desse, numa fast fashion, tipo a Zara, uns 800, 900 reais, frouxo. Então, pagar duzentão na Shein é maravilha. A gente não olha tanto os dentinhos assim do cavalo, tá? Aqui, ó, a manguinha dele tem essa costura aqui. Vai ficar um pouquinho mais pra cá do meu ombro, tá? Porque é um tamanho P, mas não tem problema. Lembrando que eu vou usar com roupa de frio no inverno, então, né? É bom que tem um espacinho ali pra minha lã de baixo. O acabamentinho da gola é uma gola mais redonda, mais arredondada. Não tem as lapelas, né? Ela é redonda. O acabamento dela é... Opa, deixa eu ver aqui. Ele não fecha, será? Ah, não. Ele fecha assim, tá, gente? Por um minuto eu achei que não fechava. Ele tem esses bolsinhos falsos aqui, ó, que tem o botãozinho. O botão, ele lembra muito a estética do money, o dourado, a pérola, bem essa cara de milionária. Ó, os botões são todos assim. Alguns não estão tão perfeitinhos como é o caso deste aqui, mas é aquela coisa. De longe é a cara da riqueza. O que vale é o que importa, tá? Ele é um casaquinho muito bonitinho, um pouquinho maior do que eu, mas a gente vai assustar, vai ficar tudo corretinho. E vale cada centavo, tá? Lembrando, o tweed é um tecido caro. A Shein, outras marcas, outras fast fashion, vem trazendo esses tecidos e trazendo a possibilidade da gente democratizar a moda. Da gente poder ter acesso a coisas que talvez a gente não tivesse, se tivesse custando 20 mil, né? Então, eu amei. Achei muito lindo. Me conta aí o que você achou desse conjuntinho. Lembrando, tá, gente? Eu não vou usar isso aqui agora no verão, porque é frio. Mesmo morando em Curitiba, vai fazer bastante calor. Porém, são peças xadrez. O xadrez nunca sai de moda. Pode entrar uma época que tem o pet pull, pode entrar uma época que sai de príncipe de gale, pode entrar o vichy, que é aquele xadrez da moda, mas o xadrez em si nunca sai de moda. Você colocou um conjuntinho xadrez como esse, você vai estar bem vestida, vai estar elegante, não interessa. O ano, ele é atemporal. Mesmo que eu não consiga usar isso aqui agora, o conjunto, né? No verão, eu consigo usar o casaquinho, talvez à noite. Eu posso usar ele nos próximos anos, porque é um material bom e é uma estampa atemporal. Beleza? Bora pro... Próxima peça aqui é nada mais, nada menos do que uma meia calça, só que a meia calça, ela é muito importante nessa estética. Lembrando que nessa estética, a gente vê muito as calças de montaria, porque os ricos praticavam hipismo. Então, era natural ver eles com aquelas roupinhas de praticar hipismo, andando lindamente. Então, eles eram reconhecidos, né? Os old manas, por estarem com as suas roupinhas de hipismo. Como eu não trouxe nenhuma calça, não comprei calça, principalmente não comprei calça de montaria, eu vou mostrar pra vocês a meia calça e explicar o porquê da importância dela, tá? A meia calça, ela é importante porque, além das meninas morarem em países mais frios, né? Europa, etc. Elas usavam bastante mini saia. Então, a mini saia mais flissada, que lembrava o jogo de tênis. A mini saia do colégio também, do estilo prep. Então, elas sempre estavam de sainha e precisavam se aquecer de alguma forma. E pra isso, meia calças. E eu tava precisando muito de uma meia calça, então eu já pedi ali na Shein. E, cara, eu achei muito louca essa meia calça, que não é igual aquelas nossas meia calças, que são bem fininhas. Veja se vocês conseguem perceber. Ela é diferente, não é tipo aquelas meias da Trifil. Ela é diferente, eu acho que elas são mais resistentes, tá? Ela parece mais grossinha e é como se ela tivesse micro furinhos, assim. Enfim, é como se fosse uma telinha a meia calça, não uma meia de verdade. É muito louco o tecido dela, tá? Eu pedi do tamanho... Ela veste do pé o G. Porém, por esse tecido ser mais encorpado, digamos assim, eu acho que ela não veste tão bem o G, tá, gente? Eu uso 34, 36 e ela tem uma resistência pra entrar no corpo. Acredito que ela não fique tão confortável no tamanho G. Então, prestem atenção na hora de comprar as meias de vocês lá na Shein. Mas, eu adorei, fica bem linda no corpo. Vou deixar passando aqui com um louquinho pra vocês. E, não tenho nem o que falar sobre ela. Maravilha, valeu o preço, valeu o valor. Ela é quentinha, tá? Não passa vento. Maravilha. Adorei, comprarei mais. Me conta, você já comprou meia calça na Shein? Deixa aqui nos comentários pra mim. Ah, e se você estiver gostando do vídeo, estiver gostando da explicação dessa estética old money, se você estiver entendendo, se estiver aprendendo sobre moda, deixa o seu like, se inscreve no canal, né, gurinha? A gente precisa monetizar esse canal aqui. E bora pra... Como eu falei pra vocês, né, as meninas do old money usavam muita mini saia, seja a mini saia da escola, seja a mini saia ali do look mesmo. E eu não ia ficar de fora, né? Estou aqui hoje com uma sainha chateizinha. E também pedi uma saia na Shein pra poder mostrar esse vídeo pra vocês. Porém, como eu já falei pra vocês, eu sou mãe de uma criança de 6 anos que corre pra lá e pra cá. E quando eu vou sair com ela, não dá pra eu sair de saia ainda mais uma mini saia e ficar correndo atrás da criança, né? Então, a ideia aqui foi trazer o quê? É um short saia, ainda na estética do old money, ainda nessa estética do básico, é com esse tecidinho aqui que parece um crepezinho. Gente, eu preciso estudar mais sobrenome de tecidos, tá? Mas é um tecido que parece um crepezinho, não é aquele tecido de alfaiataria, tá? É um tecido mais maleável, ele estica um pouquinho mais. E o que me chamou a atenção disso aqui é que ele parece muito uma sainha. Ó, tem um corte bonito atrás, vai ficar um bumbum bonitinho. E ele tem essas pérolazinhas. Isso lembra bastante o estilo do money, porque no estilo do money não se usa um monte de joias, um monte de corrente, aquelas correntas toda penduradas. Não, são sempre joias mais delicadinhas, inclusive as pérolas. Eu não gosto de pérolas, né? Tipo, na orelha ou no pescoço. Então, achei justo ter a pérolazinha aqui no short. Só vale pontuar que essa pérolazinha veio solta. Ó, os acabamentinhos também não são dos melhores, tá? Tem que cortar aqui. Essa pérolazinha veio solta, mas ela veio no pacotinho. Então, a gente pegou, eu e minha irmã, pegamos cola de tecido, eu acho. Colocamos aqui e colamos. Então, essa sainha é maravilhosa, dá pra usar com a meia calça, botinha, bota over the knee. No vídeo de hoje eu não vou mostrar sapatos ou money, porque eu não tenho muitos. Eu tenho uma bota ali só, que é de cano curto, mas eu já tô providenciando e depois eu mostro pra vocês, tá? Elas usavam muito bota over the knee, aquela bota que vem até aqui em cima. Então, não dá a impressão que o short ou que a saia é tão curta. E também botinhas brancas, botinhas de cano mais baixo, loafer. O loafer é aquele mocassinho que tá super na moda agora e está na moda por conta desse estilo de money. Então, dá pra usar tudo isso com esse shortzinho aqui. E conta, vocês gostam de short saia? Esse é o primeiro que eu tenho, gente. Não tenho nenhum outro, não tinha nenhum outro. Esse é o primeiro, vamos ver se eu vou adaptar. Bora pro próximo? Estamos quase acabando esse vídeo, mas não sai daí que o último item é o melhor. É a melhor complexinha que eu mais gostei. Porém, antes eu vou mostrar uma outra que eu também adorei, mas não é tão incrível quanto o último, tá? Como eu já falei pra vocês, o que essas famílias old money priorizavam muito era o tecido, né? A qualidade e as cores neutras. Então, essa peça também tem tudo a ver com o estilo old money. Uma vez que é um off-white, deixa eu mostrar ela aqui pra vocês. Ela é um off-white e ela é super diferente, tá, gente? É um tecido cheio de nervuras. Olha a textura desse tecido, que legal. Isso aqui é a textura... Opa, vai estourar. A textura no tecido... Deixa eu ver se eu consigo abaixar a luz pra mostrar pra vocês. Aí. A textura no tecido, ela traz essa coisa mais sofisticada pras peças, tá? Você pode tá toda de preto, mas se você tiver toda de preto com várias texturas diferentes, traz uma sofisticação pro look. Quem vê você, sabe que você entende de moda. Então, eu vi isso aqui lá no Machine e eu adorei essa blusinha. Até porque ela tá na pegada de 2022, né? Que é a regata, então eu tô adorando as regatas, tô amando. E ela tem essa golinha mais diferente aqui, né? Não é uma gola acabada, mas é uma gola mais alta. Então, eu achei ela a coisa mais linda. E ela não é curta, tá, gente? Então, ela se encaixa bastante nesse estilo old money. E a parte boa de você ter essas peças com tecidos melhores, com cores mais neutras, é que você vai usar muito, né, gente? Pro resto da vida, você pode usar. Vamos ver se não vai pegar bolinha, vamos ver se não vai ficar transparente. Eu acho que talvez fique um pouquinho transparente, ainda mais que eu odeio isso de jeito. Mas aí a gente coloca um tapa com alguma coisa e tá tudo bem. Esse tipo de peça, se ela não pega bolinha, né? Se ela é boa, ela dura pro resto da vida e você pode usar com várias outras estéticas que fica maravilhoso. A gente pode encaixar isso aqui no barbicor, a gente pode encaixar isso aqui no bolo com uma saia solta ou com uma calça mais solta. Então, a gente pode encaixar isso aqui em vários outros tipos de looks, em vários outros tipos de estética. Me conta, você usaria a camisetinha assim, diferente, com essas nervuras? Bora pro último item, que é o item que eu mais amei aqui nos últimos tempos. Pra fechar nosso vídeo com chave de ouro, como eu já falei pra vocês, um dos itens que eu mais amei e que eu fiquei mais impressionada nos últimos tempos. Eu achei e me impressiona muito, tá? Eu fico muito feliz em poder comprar um bolo de qualidade, pagar menos de 50 reais. Eu fico muito feliz em ver um conjunto de tweed custando menos de 200 reais. Adoro tudo. Porém, isso aqui, guria, isso aqui me deixou de queixo caidaço. Por quê? Por quê? Essa peça é uma peça muito cara. Agora, se você for comprar essa peça em grife, você vai pagar 5 mil, 7 mil, 10 mil, 15 mil. E se você for comprar numa loja tipo Zara, você vai pagar 500, 600, 700. E se você for comprar numa loja tipo Renner, você vai pagar 300, 200, 400. E na Shein, eu paguei o preço cheio, 169. E olha só a qualidade dessa peça. Essa peça, ela é indispensável no estilo Old Money e indispensável no guarda-roupa de qualquer mulher elegante. Eu peguei nessa cor marrom, porque o Old Money, ele preza muito, né, por essas cores mais neutras, etc. Mas um blazer, ele é sempre bem-vindo em qualquer cor, tá, gente? Qualquer cor você pode ter de blazer no teu guarda-roupa, que vai passar uma mensagem muito sofisticada. Então, as milionárias, elas usavam os blazers, sim, por cima das suas minissaias, o que dava uma quebra muito legal no look. Tirava aquela cor de sua menininha, sua sensual, e deixava o negócio bem acabado. E é isso que a gente faz com os blazers. Agora, deixa eu mostrar cada detalhe dessa maravilhosidade pra vocês. Ele é um blazer muito bem estruturado. Deixa eu vir aqui de longe. Bom, é um blazer mais... é mais maior, é bom, né? É um blazer maiorzinho, ele cobre o meu bumbum, lembrando, eu tenho 1,68 de altura. Então, pro blazer cobrir o meu bumbum, é um blazer comprido mesmo. E ele tem esse corte mais reto. Ele não é... ele é pouco acinturado, tá? Ele não é tão acinturado. Eu peguei no tamanho S, porque, como eu falei pra vocês, no Old Money, antes sobrando, a gente consegue ajustar do que faltando e ter que se desfazer da peça. E motivo número 2, eu moro na região metropolitana de Curitiba. Aqui faz frio, aqui chove, a gente se empacota com um monte de blusa. E daí a gente quer colocar uma coisa chique em cima. Então, ele vai caber todos os meus agasalhos embaixo, tá, gente? Deixa eu mostrar pra vocês aqui com detalhes o tecido. Este tecido aqui é um tecido diferente, tá? Não é aquele tecido da... como eu vou explicar pra vocês? É um tecido diferente. Não é um tecido, tipo, da Zara, mas é parecido. Lembra, 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 tá? Dá pra ver que ele é mais poliéster, assim. Não vou ser hipócrita com vocês. Dá pra ver que é mais poliéster, mas lembra, assim, os tecidos da Zara. Lembrando que a Zara tem mais qualidade, né? São algodão, tecidos naturais que trazem mais sofisticação à peça. Aqui, ó, ele tem nas manguinhas três botõezinhos. E os bostões são de metal, não são de plástico, ó. Escuta o barulhinho. São de metal, o que dá um acabamento mais sofisticado ainda pra peça. Ele tem esse corte bem certinho aqui no... no... no ombro, tá? A costura não é das melhores, pode ver que não fica extremamente certinho. Mas ok, alguns blazers da Zara, de outras marcas, também não ficam. Olhei ali. Realmente, alguns realmente não ficam, então ok. Aqui, ele vai ter ombreiras, tá? Ele vai ter ombreiras. Aqui, ó, não é uma ombreira muito gigante, mas tem uma ombreira pra dar uma estrutura, pra dar uma elegância. Ele tem o forro interno... deixa eu abrir aqui pra vocês que ele tá fechado. Ele tem o forro interno, que é preto. Poderia ser da cor do casaco, né? Ou poderia ser uma cor mais levinha, mais clarinha, mas ok. Preto, ele é bem poliésterzão mesmo, mas tudo bem. A gente já sabia disso, a gente não se importa. É importante a beleza desse blazer. Ele tem uma lapela bem comprida, tá? Deixa eu botar aqui pra vocês. Eu vou deixar o look aqui do lado, mas eu vou botar pra mostrar. Ó, ele tem uma lapela bem comprida. Deixa eu vir aqui atrás. Uma lapela bem comprida. E ele tem só um botão pra fechar. Só fecha um botão e fica com esse acabamento em V. Eu achei a coisa mais linda. Ó, como eu falei pra vocês, ele ficou bem aqui assim no meu ombrinho, mas é porque eu sou ombruda. Se você é magrinha e não é ombruda, não tem esse formato de corpo triângulo, eu tenho as pernas mais finas e os ombros mais largos. Se você não tem esse formato de corpo triângulo e é bem magrinha, pode pegar o XS. Como eu sei que eu sou ombruda e que eu vou precisar usar roupa por baixo, eu peguei o S mesmo, tá gente? Gente, a lapela é maravilhosa, o tecido é maravilhoso, os bolsinhos não são de verdade, nem este e nem... Opa! Este aqui é quase um bolso de verdade. Tem, ó, dá pra caber dois dedos aqui dentro. Algo de errado não está certo. Mas os bolsos não foram projetados para serem bolsos de verdade. E é que tem esse botãozinho aqui, ó, transparente dentro também, pra você poder deixar ele mais estruturado na hora de fechar. Ó, você fecha dos dois lados e ele não vai ficar sambando assim, né? Ele vai ficar bem fechadinho. E cara, isso aqui, além de fazer parte da Estetical do Money por conta da sofisticação, por conta da cor, por conta do dourado, por conta do corte da peça, isso vai com tudo, tá? Um blazer branco, um blazer preto, um blazer marrom, um blazer khaki, você usa pro resto da vida. Até mesmo o blazer vermelho, eu amo o blazer vermelho, você usa pro resto da vida com tudo. Se você quer começar a comprar blazers agora e não sabe em quais investir, invista nesses tons mais naturais. Tons mais parecidos com a pele, tons mais neutros que você vai estar arrasando e vai ter uma peça aí pra usar por muitos anos, tá? Todos os links vão ficar aqui na descrição do vídeo. A maioria dessas peças tem disponível, eu acho pelo menos, tá? Da última vez que eu vi tinha. A gente tá na semana do 11 do 11, né? Então vai ter muita promoção na Shein. Fiquem de olho pra ver se esse blazer não vai entrar na promoção. Eu vi lá que a partir do dia 11 vai ter promoção de 60% em tudo. Se isso procede, não sei. A Shein muda muito de opinião, né? Do dia pra noite. Mas fiquem de olho lá e, cara, aproveitem, tá? Esse tipo de peça aqui, todas elas que eu mostrei, dá pra desmembrar e usar com muita coisa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Antes de encerrar, eu só quero deixar um adendo aqui sobre a estética Outmoney, tá? Essa estética a gente especula que ela tenha voltado porque as pessoas queriam fugir da realidade da pandemia, queriam parecer ricas e etc. Não julgo isso, eu acho super fácil se você quiser parecer rico. Ainda falo disso, né? Você não precisa ser rico pra parecer rico. Acho super legal isso, acho super bacana. Porém, o que me deixa mais feliz nessa estética é que ela não pertence mais só à elite. Ela não pertence mais só aos ricos. Ela pertence a gente. Ela pertence a nós, mulheres normais, que trabalhamos, que nos dedicamos e que, né, podemos aí nos vestir da maneira que queremos. Espero que você tenha gostado de saber como essa estética surgiu, o que ela representa, como ela é. Se você gostou dessa estética, se você vai usar coisa dessa estética, quero que você me conte aqui, eu quero ver os lookinhos e tal. E assim, quero lembrar a vocês que, independente se você gosta do Outmoney, se você não gosta do Outmoney, o importante é você se sentir bem. Você se sentir bem com o que você veste. Eu sempre tive essa pegada mais clássica, mais formal, então na hora que eu vi essa estética vindo com tudo, eu abracei, eu adoro. Mas eu gosto também de uma mini saia, eu gosto também de um vestido florido, eu gosto também de um vestido mais solto. Então, eu não quero que você se prenda no que eu tô te ensinando aqui. Eu te ensino aqui, te mostro peças legais, mas não se prenda somente a isso. Seja você, se vista pra mostrar a sua essência ao mundo, tá? Esse é o recado que eu queria deixar. Muito obrigada por me assistir até aqui. Se inscreve nesse canal pra eu poder comprar mais coisas, pra eu te explicar mais sobre outras estéticas. E claro, te ensinar muito mais sobre moda, sobre como se vestir sem gastar muita grana. E é isso, se inscreve aqui, deixe seu like, um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!